Os cursos populares para concursos, o CPC da Prefeitura de Juiz de Fora, estão aí com inscrições abertas, viu? Quem tem as informações é o Ramon Chaya. As vagas são para os cursos preparatórios do Enem, PISME, Instituto Federal, Inglês, Espanhol, Português, Matemática e Redação. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro. Para participar, os interessados têm que preencher alguns critérios, como estar inscritos no Cade Único e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Os outros requisitos estão no site da Prefeitura, junto com o formulário de inscrição. O endereço é pjf.mg.gov.br. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o CPC pelos números 3690-8320 e 3690-8503.